Decorreu no pavilhão polivalente de Odivelas, no dia 29 de abril, a sessão solene de entrega de prémios do concurso em Odivelas Segurança Total, com a participação de 8 escolas, num total de 12 trabalhos. Esta cerimónia procura ser um reconhecimento oficial pelo trabalho dos docentes, alunos e todos os parceiros que com o município têm construído as bases para uma cultura de segurança no Conselho de Odivelas. A escola básica Sofia de Melbrainer Anderson, em Famões, foi a grande vencedora da edição 2015-2016. Foram ainda entregues 4 menções honrosas à EB1 Rainha Santa, à EB Valgrande, à EB Essa de Queiroz e à EB Francisco Vieira Caldas. Durante a manhã, os alunos das escolas participantes assistiram ainda à peça de teatro Vanessa Agatinha Insegura pela turma do curso de Artes de Espetáculo do Liceu Passos Manuel e à homenagem à PSP do Conselho e agentes do programa Escola. No final do evento, Hugo Martins, acompanhado pela comitiva, viajou até Famões e deu as boas-vindas a todos os alunos da EB1 Sofia de Melbrainer Anderson. Tchau! Tchau!